E aí família, firmeza? Começando uma visão pancada pra vocês. Família, essa aí é a atualização do Moto Criator. Pra quem não conhece o Moto Criator, é um jogo novo de moto brasileira que foi lançado mais ou menos nas 4 semanas. O jogo é top demais, mano. Você dá pra fazer várias motos no jogo. Você compra o sacio da moto, compra o motor, compra tudo da moto, mano. Você já montou na moto do seu jeito. E o bom do jogo, que dá pra você fazer montadinha no jogo, filho. Essa aqui, tô aqui com a Titan 150 carburada montadinha, ó. Essa aqui é a Titan 150 carburada 2006, eu comprei ela, velho. Fiz ela montadinha. Ela tá com o escapamento da 160, tá com a frente da 160 e tá com o paradigma da 160 e tá com a roda raiada. Vocês colocam tudo da 160 nessa moto, mano. O jogo tá top. A atualização do jogo hoje veio o quê? Veio 5 pistas novas, não veio moto nova. Veio correção de alguns bugs, né? E veio melhor ação mais nos gráficos, mano. O jogo tá top. Pra quem gosta do jogo, mano, baixa o jogo aí. Link na descrição do vídeo, o jogo tá top. O jogo não tá pesando nem 10 NB, mano. Então corra aí, ganha seu jogo, que o jogo tá top demais. Ui, eu não sei baixar o jogo pelo link do seu canal, mano. Ensina aí. A inscrição do vídeo. Tem um linkzinho do vídeo aí, onde você é apenas baixar todos os jogos do canal pelo link, mano. É muito simples, hein? Olha o grauzão, ó. Você dá um grau, dá um raspão, ó. Quebra o kit, tá vendo? Quebrei a lanterna, ó. Você vai desmontando a moto. Cada grau você dá diferente, você vai quebrando a... Ó, vou quebrar essa lateral vermelha, ó. Olha, atenção. Quebrei a lateral. Vou raspar o banco agora, família. A montadinha ficou só o buraco, hein? Dá pra cima da RL, fazer porraxão. Ó, RL. Você é doido, o jogo tá chave demais. William, tem um iPhone, mano. Eu quero jogar o jogo. Tem como? Tem sim, mano. A inscrição do vídeo tem o link pra quem quer jogar com o iPhone, né? E vou deixar também o canal do criador do jogo na descrição do vídeo. Passa de lá e se inscreva. Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Porque eu não sei se começa no jogo ou do nada. Vocês vêm aqui em chassis, ó. Tem vários chassis. Tem essa aqui que é uma GT 660. Eu não montei ela ainda porque eu não quis. Eu tô com 6 mil reais no jogo. Você ganha dinheiro é muito fácil. Não montei essa moto que eu ainda não quero, né? Aqui só vou montar que eu não vou começar a gravar vídeo no canal. Porque eu tô fazendo uma série desse jogo no canal. Então nós estamos no segundo episódio. No terceiro episódio vai ser mais comprando outras motos diferentes. Tem essa moto aqui que é a Ornete, ó. 2014. Já consegui... Já tô montando ela pra colocar só o motor e os pneus com as peçasinhas. Tem essa aqui que é a GT 660. Já comprei ela, já montei todinha. Tá funcionando. E só tem quatro motos no jogo. Vamos pegar aqui a montadinha pra mostrar pra vocês. Vamos pegar essa Stats 160, né? Aqui a Stats 160. Você quer montar a Stats, né? Você vem aqui, ó. Comprar um motor. Esse motor aqui dá 160. Dá 160. 500 reais. Eu não vou comprar um motor porque eu não quero montar essa moto. Aqui a balança. Já comprei a balança. Aqui as bengalas. Já comprei. E aqui é o guidom. Tem três opções do guidom. Tem esse guidomzão alto. Tem esse guidomzinho baixo. Tem o guidom original. Aqui é o escapamento. Você só consegue trocar o escapamento quando você comprar um motor. Aqui tem o tanque, ó. Esse tanque aqui é da Fan, né? E já esse aqui é da Titã, velho. Se eu não me engano. Tem várias opções diferentes. Tem retrovisor que vocês colocam. Tem as rodas. Roda pé de galinha. Roda arraiada. Essa roda três paletas que é feia demais. Tem também a lanterna. Vocês colocam com lanterna, sem lanterna. Tem o banco, ó. Vocês escolhem tudo, família. Tem aqui a carenagem, ó. Que é a frente, ó. Tem a frente da 150, da 160. Vocês trocam a cor também, ó. Colocam a cor que vocês quiserem. Colocam azul. Tem também a lateral. Aqui a lateral da Fan. Essa aqui é da Titã, ó. Que top, ó. Muito top. Tem a lateral traseira. Vocês colocam também, ó. Mano, o jogo é completo. Tem o paralama, ó. Tem tudo. Rabeta. Tudo que dá o que vocês imaginam. Dá pra colocar na moto. Tem no jogo. E essa atualização veio top. Vou mostrar pra vocês a pista que veio. Mas primeiro. Vamos modificar aqui a nossa montadinha, ó. Vamos trocar a cor da montadinha. Vamos colocar a montadinha na cor azul. Vamos deixar a motinha aqui, azul. Ui, eu quero colocar a frente branca nela, velho. Calma aí. Deixa eu achar aqui a frente. Aqui a frente. Quero deixar ela com a frente branca. Deixa assim, mano. Quero deixar com a lateral branca, velho. Dá pra deixar. Vamos deixar a lateral azul, né? Pra ficar a moto toda bonitinha. Vamos colocar aqui a lateral que nós quebrou. 50 reais, mano. Quebrei. Se você quebrar a lateral 1 grau, você tem que vir aqui e comprar de novo, velho. Então é um prejuízo bom, né? Nós podemos deixar com ela assim, branca, né? Vamos deixar branca? Não. Vamos deixar azulzinha, ó. Com a frente branca. E vamos ver a cor o paralama. Vamos deixar. Vamos deixar o paralama vermelho, velho. Olha a matinha ficou tome, família. Vamos deixar azulzinha o paralama. Vamos deixar azul, ó. E vamos... Deixar com o paralama azul. Vamos botar a frente vermelha. Aí, família. Deixar a frente vermelha ou branca? Vamos deixar com a frente branca mesmo? Ficou top assim? Aqui a lanterna de freio, se você quiser. Vamos comprar a lanterna de freio. Vamos deixar sem lanterna, né? Vamos escolher aqui um jogo de roda pra ela. Vamos colocar um jogo de roda paleta. Paleta não. Paleta é... Fala em liga leve. Cada lugar fora diferente, mano. Você pode deixar o donadão então vermelho, então preto. Vamos deixar com a roda preta? Não. Vamos deixar com a roda raiada que ficou mais top. Originalzinho, ó. Isso. Vamos deixar com essa roda raiada. Agora vamos escolher aqui um pneu de trilha, família. Isso aí. Tem que colocar pneu de trilha. É porque essa pista aqui, ó. Só vai com pneu de trilha. 120 esses pneus de trilha. Pronto. Vou mostrar as pistas novas que vem no jogo. Vem 5 pistas novas. É tudo pista de fazer trilha, tá, família? Atenção. Você é doido, hein? A montadinha de trilha, hein? A montadinha de trilha tá chave, hein, moleque? Vamos fazer trilha de 150. E essa moto aqui, gente, dá pra vocês colocar o motor da 160, tá? Tá com o motorzinho original da 150. Não mudei ainda. Porque eu vou mudar só na série, tá? Mano, vamos botar a meta aqui de 900 likes nesse vídeo. Cariba o dedo no like. Se for novo no canal, se inscreva. Ative o sininho pra você estar vendo os próximos vídeos. Se você tá no canal mais diferenciado do YouTube, mano. Você só encontra vídeo top. Tem outra série no canal aí. Motoflog do Brasil. Caçadores de Lenda. Desafios dos inscritos. Você só tem vídeo pancada no canal, mano. Vídeo de GTA e de outros jogos aí. Tem até vídeo de motoflog com minha moto, tá? Vamos raspar na terra. A gente pergunta, como é que eu ganho dinheiro no jogo, mano? Antes, quem o jogo não atualizou, tinha só 10 pistas. Você jogava só na última pista. E agora que o jogo atualizou, né? Você joga só na pista número 15. Você ganha muito dinheiro, velho. Tem que ser a moto potente, tá? Uma Ornec ou então uma XT, velho. Essa pista de trilha tá muito top, hein? Essa pista de trilha aqui eu curti bastante. Vai ter várias séries no canal desse jogo. Vários vídeos diferentes um do outro, né? Olha o grausão na trilha, ó. Você é doida. A montadinha de trilha, hein? A montadinha pra fazer trilha. Como era pra fazer trilha, você pode tirar depenada, né? Sem parar-lama, sem frente. Só o buraco mesmo pra nós estar fazendo trilha. Depois eu vou fazer aqui pra vocês ver como é que desmonta a moto todinha. Enrola o cabo, hein? Essa pista aqui dá pra você ganhar muito dinheiro. Lembrando, não tô jogando aqui pra ganhar dinheiro. Só pra mostrar a atualização pra vocês. Vamos quebrar o kit dela? Não, mano. Dá a boa quebrar o kit. Dá a boa quebrar o kit. Você gastar 50 reais pra comprar um kit. É muita grana, hein? Ó, mano. Joguei aqui de boa, ó. Sem fazer nível nenhum. Sem fazer pontuação alta. Ganhei 169 reais. Se você jogar certinho, você consegue passar com 200 reais ou mais. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma moto diferente pra nós fazer a trilha disso aí. Vou jogar agora com a XT, mano. Vamos pegar aqui o XTzão, ó. Cadê aqui a meiota, ó? Agora eu vou jogar com a meiota. Depenada, velho. Vou tirar tudo da meiota. Vou tirar a frente da meiota, ó. Vamos deixar a meiota bodão, hein? Tiremos a frente. Vamos tirar também a rabeta, velho. Vamos tirar a traseira da meiota. Pronto. Meiota sem traseira. Vamos tirar a lanterna da XT. Isso aí, família. Vamos tirar a lateral? Não, vamos deixar com a lateral. Ó o bodão, família. A XTzão na de leilão, hein? Pra fazer trilha. Vou fazer o quê? Colocar os pneus de trilha, né? Aí sim, hein? Olha o trator, mano. Cavalo de Troia. Será que vai fazer trilha bonito? Vamos aqui na pista número 12, velho. Na pista número 12. Vamos ver como é que a XTz vai responder na lama, hein? Na lama não. Aqui só pista de terra, né? Não tem lama ainda. Quem sabe nas próximas atualizações pode ter lama. Você é doido, hein? A meia tona de leilão na trilha, família. Essa XT tá nervosa, hein? Sem um para-lama, velho. Ó que XT top, ó. É o cavalo de Troia, hein, moleque? Mesmo assim com os pneus de trilha, mano. A XT sofre um pouquinho ainda, hein? Tem uma pista com muita areia, velho. Você derrapa muito. Tem que estar tendo o controle da moto. Não tá perdendo muito ponto. Não tá perdendo tempo. Você tá ganhando muito dinheiro. Olha o grauzão na trilha, ó. Você é doido. A XT ficou top demais, né? A meia tona ficou top. Vamos tentar mandar um borrachão aqui pra vocês. Será que você tá dando um borrachão, família? Olha o borrachão na terra, família. Chama. Vamos bagunçar a meia tona, né? Meia tona top, ó. Só pra andar na terra, moleque. Muito chave o jogo. Baixa o jogo aí. Corra aí. Liga no seu nome do vídeo. Garei do seu jogo. Baixa o jogo, velho. Deixe cinco estrelinhos lá pra tá ajudando o desenvolvedor do jogo, né? Pra ter a trocação no jogo. Comenta aí alguma moto que vocês querem ter no jogo, tá? Que eu... Aqui eu tenho contato com o dono deste jogo pra me falar pra ele algumas motos que vocês querem que tenha no jogo, tá? Deixa eu comentar no vídeo de alguma moto diferente que tenha no jogo. Vou falar o seguinte. Vou fazer a divisão por aqui. Se você gostou, velho, deixa o like no vídeo. Se for novo no canal e se inscreva. Ativa o sininho pra não estar perdendo no próximo vídeo. Se você já tem o jogo, atualiza aí. Se você não tem, baixa aí, velho. Se você tá jogando com suas motos montando a moto do seu gosto pra tá passando o tempo, né, mano? Um jogo de moto assim é muito top que nós tá jogando, passando o nosso tempo. Pra quem gosta de jogo, né? Gosta. Pra quem não gosta, critica e vai embora do canal. Mano, deixa o likezão aí. Se for novo no canal, se inscreva, beleza? Falou! Valeu! Fui! Baixa o jogo aí. Confere a atualização do jogo que tá muito top. Você não vai se arrepender de dar uma chance de seguir, hein, men. Tchau, tchau, tchau.